São oito horas de gravação por dia e cerca de 100 profissionais da educação envolvidos, na frente ou por trás das câmeras. Tudo isso para levar um conteúdo diferenciado para os alunos da rede municipal de ensino, que tiveram que se adequar à nova realidade em virtude da pandemia do novo coronavírus. As aulas remotas, através do computador ou televisão, conseguiram conquistar o público infantil que presta atenção em seus professores, mesmo estudando à distância. Não foi fácil, os professores tiveram que se reinventar, mas o resultado é positivo, garante essa professora da recreação, que se veste de uma forma que prende a atenção das crianças e passa o seu recado de forma descontraída para os seus alunos. Para nós foi um grande desafio. Nós realmente nos reinventamos, nós aceitamos esse trabalho com muito amor, muita dedicação por nossos alunos, por nossas crianças. Planejamos todas as aulas, os roteiros, é tudo muito diferente realmente do que fazíamos antes. Antes nós fazíamos um plano de aula para interação com as crianças em sala de aula. Hoje nós precisamos pensar na interação com eles em casa, não é pessoalmente. Então realmente foi um desafio para despertar a vontade das crianças, o desejo de assistir a essas aulas, de acompanhar em casa, dos pais conseguirem passar essas atividades, fazer tudo com eles em casa. Então nós temos que pensar em tudo, com muito amor, muito carinho. E graças a Deus está dando tudo certo. São quase três meses de produção de aulas remotas e os professores fecharam os dois primeiros bimestres. A partir de segunda-feira, 10 de agosto, os alunos e professores entram em período de recesso escolar. Serão 12 dias de descanso e a Secretaria de Educação garante que esse intervalo não trará prejuízos pedagógicos aos alunos, pois o calendário foi readequado para garantir o cumprimento da carga horária estabelecida conforme MP 934-2020 e demais normalizações diante a respectiva excepcionalidade. Diante de várias reuniões que nós tivemos, foi uma solicitação. Há a possibilidade de fazer um recesso. Nesse momento nós estamos terminando a apostila 2. Nós encerramos o primeiro semestre e nós já vamos iniciar o segundo semestre. E vamos mudar a apostila e aí foi uma solicitação tanto de toda a comunidade escolar e principalmente professores e pais que pediram esse momento para recuperar as forças dos alunos que estavam um pouco atrasados para eles conseguirem chegar todos juntos para a gente poder reiniciar nosso trabalho. No período de recesso serão transmitidas reprises de conteúdos essenciais para o aprendizado, caso os alunos queiram aproveitar a oportunidade para reforçar o conteúdo ou colocar as atividades em dia. As aulas remotas inéditas voltam a ser exibidas pela Vale TV e plataformas digitais em 24 de agosto, uma segunda-feira. A rede municipal não tem previsão de quando serão retomadas as aulas presenciais. Não temos ainda previsão de retorno presencial. É uma preocupação nossa voltar realmente quando a gente tiver uma segurança. No momento nós estamos nos preparando com os protocolos sanitários. Nós estamos comprando tudo o que é necessário para esse recomeço. Nós já estamos deixando tudo preparado, mas na verdade, esse retorno presencial, nós vamos aguardar as orientações da Organização Mundial da Saúde, da Secretaria da Saúde. Luísa da escola Matilde Gitaí de Melo está ansiosa para as férias, mas já manda um recado para os amiguinhos do compromisso de voltar às aulas na última semana de agosto. Eu estou fazendo as tarefas, as atividades com os bons alunos, duas semanas de férias para a gente. Uhul! Duas semanas! Mas depois disso nós vamos voltar a trabalhar juntos, a fazer todas as atividades e ficar tudo bom, tá? Tchau! Um beijo!